Vocês são uns queridos aqui no canal e sempre ficam me pedindo dicas de maquiagem ou como eu me preparo para os vídeos, ou como eu faço a maquiagem para os vídeos. Então, hoje eu vou dividir um truque para ter cílios de boneca, para potencializar a sua máscara ou, como eu falava na minha época, o rímel. Ah, eu também falo rímel até hoje, né? Ah, então, gente, máscara de cílios não rola, não rola para mim, não rola, sou antiga. Sabe, é rímel. Para você, aí, é rímel ou é máscara? Deixa aqui nos comentários como você fala, rímel ou máscara? Independente de você chamar máscara para cílios ou rímel, por favor, inscreva-se no nosso canal e receba nossas dicas. Temos dicas para tudo, todas as terças e quintas e no livro da Dica do Dia. Maravilhoso! Temos a solução perfeita para quando o problema acontece com você. Então, compre o livro da Dica do Dia e tem aí na sua casa. Eu vou adorar estar com você. A dica hoje é para potencializar o nosso rímel. Por isso, eu comecei, né, o nosso vídeo bonitona, maquiada, mas para mostrar, eu vou fazer um quem sabe faz ao vivo. Primeira coisa, eu vou tirar o meu aqui. A máscara de cílios, eu vou tirar a sombra também. Eu uso sempre, viu, esses lencinhos com água micelar, eu uso bastante para limpar a pele, quando a gente viaja. Ó, pronto, tirei tudo. O segredo é o seguinte, é um segredo da época da vovó. Você vai precisar de talco ou talco, eu estava até falando antes de começar a gravação que eu gosto desse talco que tem essa esponjinha, ou talco, ou um pó translúcido, ou mesmo um pó que a gente usa para o rosto. Como funciona para potencializar cada camada da nossa máscara de cílios ou do nosso rímel? Primeiro, você passa uma camada convencional. Então, estou aqui no espelho para mostrar para vocês. Passei a primeira camada, caprichei bem, passei por todos os meus cílios. E aproveito, enquanto ele ainda está molhado, venho com um pincel, coloco o talco no pincel, bato para tirar o excesso e passo o talco nos cílios. Vou pintar, vai ficar tudo branquinho. Porque o talco, ou o pó, ou o que seja, ele vai aumentar a espessura dos fios e vai fazer com que a segunda camada do rímel seja muito mais eficiente. Ó, coloquei, vou colocar mais um pouco, né, gente? Mulher gosta, mulher exagere. Estou bem cheia de talco. E agora, aplicaremos a segunda camada. Você já vai sentir. Na hora que você passa a segunda camada, a textura já é outra. Deu para reparar mesmo? Olha, até o tom que é menino, reparou? Gente, tem uma diferença. Parece que é cílios postiços. Dá para ver? Vou passar mais uma camada, tá? Não precisa repetir só uma vez. Você pode repetir mais do que uma vez. Pode colocar mais talco. No meu caso, meus cílios são compridos já. Então eu uso uma vez só. Mas ele, ó... Olha como estica. Esse aqui eu fiz sem. Era o que eu estava na maquiagem original. E olha esse aqui como está. Bem maior. Certo? Essa foi a dica de hoje. Eu tenho mais algumas dicas de maquiagem na manga. Que só vão aparecer na dica do dia. Se você comentar aqui embaixo. Quer mais dicas. Quer mais truques. Para ficar bonita, mais fácil. De uma forma mais descomplicada. Um beijo. E eu espero por você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto